Olá meus amores, bem-vindos na nossa terça mediterrânea. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje a gente vai fazer uma receita não simples, super simples, uma orata. Eu acho que em português chama brema, mas eu não tenho certeza. Então você que sabe qual é o nome, escreve aqui para mim, que eu também vou ficar sabendo. Mas é um peixe super simples, não vou fazer o forno, vou fazer, porque você sempre fala, peixe a forno é difícil, peixe feito em cartote é muito difícil, não é difícil, nós vamos refazer alguns, mas eu vou fazer esse na panela de uma forma muito simples e vou acompanhá-lo com um repolho roxo maravilhoso feito de uma forma muito saudável. Então vocês vão poder comer à vontade, obviamente, porque é uma comida super mais, super legal e faz parte da nossa terça mediterrânea. Escreve aqui para mim se vocês estão gostando desse novo formato, se tem alguma coisa que vocês querem ver nessas terças, coisas, se tem alguma novidade, alguma coisa que vocês fizeram e querem me falar como ficou, mudaram alguma coisa. Eu amo saber como vocês cozinham, como vocês fazem, toda a loucura que vocês fazem na cozinha. Vocês sabem que eu amo inventar, né? Aumentar moda na cozinha. Então gente, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Obrigada por vocês estarem apoiando o meu canal, obrigado por vocês curtirem, por vocês compartilharem. Continuem assim, firme e forte, que eu vou continuar aqui toda terça mediterrânea, fazendo várias coisas para vocês, tá bom? Amo vocês, não esqueçam de curtir, compartilhem com as pessoas que vocês querem que aprendam. Estou fazendo receitas fáceis, para vocês poderem aprender sem problema algum. Amo vocês! não sei se quer saber essa linda, com as cebolas de tropeia que vão para o forno agora. Vou colocar um alumínio aqui, para ela dar aquela abafada. No fundo eu coloquei um pouquinho de, de um molhinho de tomate, Só pra não secar rápido Porque eu quero uma coxão mais lenta Tá? Enquanto ela cozinha Eu vou fazer um pouquinho de De workout E é isso Se vocês quiserem alguma coisa de específico Me escrevam aqui, tá bom? Essa combinação aqui é muito gostosa Agora eu vou colocar um azeite aqui em cima Um pouco de sal Todos os temperinhos que vocês gostam Geralmente eu não coloco os temperos do nome Porque vocês façam o que vocês mais gostam Ok? Que combina aqui Vem aqui azeite Alguns temperinhos que eu gosto Vou colocar um pouquinho de Já quando eu limpei Essa verza Não sei se mais que tá me saindo Esse repolhão aqui Eu já coloquei um pouco de vinagre Nele junto com bicarbonato Mas agora eu coloquei um pouco de kombucha De vinagre de kombucha Vocês vão falar Você coloca o vinagre de kombucha em tudo? Sim Quando vocês também tiveram um bom vinagre de kombucha Vocês também vão colocar em quase tudo Tá bom? Forno Tempo de cocção Vou deixar uns 20 minutos assim E vou colocar outros 20 minutos Sem esse papel alumínio Tá bom? Importante colocar temperinho dentro da barriga dele Tá? Eu vou colocar Vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma laranja aqui Ele vai ser feito sem nada Mas eu vou colocar um pompelmo Um pompelmo cortado E um cheirinho verde Coloquei algumas sementes De coentro Que eu amo Gosto muito Quem não gosta não coloca Você pode tirar também Depois na hora de comer Coloquei as minhas frutinhas E aqui embaixo dele Eu amassei um alho E coloquei ele embaixo Porque quando a gordura descer Vai fazer todo um trabalho ali Que eu gosto muito De sal Sal grosso Que tá um pouquinho fora Eu vou deixar mais 20 minutos agora Sem o papel alumínio Gente, eu gosto da verdura Um pouquinho crocante Eu não gosto dela muito cozida Então o tempo vai ser a gosto Vocês provem E quando vê que prova E quando vê que tá do gosto De seu gosto Aí você tira Tá bom? Tá lindo Então voltamos Agora já acendi o fogo E vou mostrar pra vocês Como eu faço Simplesmente isso aqui Tá bom, meus amores? Tchau Tchau Tchau. E olha a simplicidade, hein, gente? E olha a simplicidade. E olha a simplicidade. E olha a simplicidade. E olha a pessoa pergunta, sim, mas quanto tem para a derrucção? Eu deixo mais ou menos de 10 a 15 minutos de cada lado. Olha que bonito, tá vendo? É importante que você controle que tenha um caldinho assim. Porque esse caldinho está sendo feito seja pela água do peixe, pelos aromas e pelo pompelmo. Então, a cultura mais ou menos são 20, de 25 a 30 minutos. Então vocês fazem um cálculo. Deixa 15 minutos de um lado e 15 do outro. Ou deixa 10 e depois vão gozando. Deixa 15 e depois deixa menos. Vai depender do tamanho da urata, do tamanho do peixe. Agora, eu peguei o outro telefone, eu tô ficando louco aqui. Tempo de coxão? De 25 a 30 minutos, tá? Coloca 30 minutos como tempo, mas vai depender do tamanho da urata, do tamanho do peixe. E aí, eu vou deixar o outro lado. Então, gente, virei. Olha que lindo. Agora, eu vou deixar os outros 10 minutos do outro lado. É um becinho incrível. Então, gente, eu esfumei ele com um pouquinho de vinagre de kombucha, bem delicado. Vocês podem fazer o mesmo ou usar. Eu usei isso aqui também, não, bem jovem. Ou vocês podem usar também um pouquinho de limpa daquela esfumada, tá bom? Então, eu coloquei também na marinada. Então, ele já tá com todo o sabor dentro. Então, meus amores, gostaram da receita? Simples, não é mesmo? Um peixe elegante, rápido. Vou ter várias dessas receitinhas rápidas. Escrevam aqui se tem alguma específica que vocês queiram ver, tá? Eu vou harmonizar esse peixe com uma deliciosa kombucha, feita com romã e rosa mosqueta, que é o meu clássico. Não esqueçam de ver os vídeos sobre a kombucha e o nosso curso. Então, pra abrir o curso daqui a pouco. Se alguém tiver interessado, me deixa lá no meu Instagram um recadinho. A outra coisa, eu tirei o espinho desse peixe de uma forma muito simples. Já tem outros vídeos meus aqui que mostram. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de como tirar o espinho dos peixes, como limpar o peixe direitinho, eu faço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para os amigos de vocês, nos grupos de WhatsApp, para as pessoas começarem a fazer essas receitinhas italianas deliciosas. Amo vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho